Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, eu quero mostrar esse talismã aqui que com ele vocês não vão ficar levando dano porque o boss vai querer atacar o Mimic de vocês. Vocês podem ver aqui, olha, ele não me acerta, ele fica só mirando no Mimic. Olha, toma. Só no Mimic. Eu vou lá nas costas, ela não quer saber de mim, cara. Ela só quer saber de acertar o Mimic. Só o Mimic. Ela não vem em mim. Vamos lá. Ui, não acertou. Olha, ela só fica mirada nele. Por mais que eu bata nela, ela não mira em mim. Beleza? Então vamos lá galera, eu vou mostrar a vocês como é que vocês resolvem essa situação. Vocês vão vir aqui, vocês vão chamar o Mimic de vocês. Agora vocês vêm no inventário de vocês e vão retirar este talismã que está aqui. Beleza? Vocês retiram esse talismã que assim o Mimic vai continuar com ele, então ela vai ficar sempre mirando no teu Mimic. É assim, tranquilo. Vou mostrar a vocês a localização, onde é que vocês conseguem ele. Vamos até aqui. Você vê que ela agora vem em mim. Mas o Mimic, conforme vai chegando perto, olha lá, ela já começa a olhar para ele. Ela vai com sangue nos olhos. Já virou logo para ele. Vamos lá, vou mostrar a vocês onde é que está. Galera, eu vou fazer viagem até aqui. Vou vir aqui desse elevador até aquele ponto que eu mostrei a vocês. Vamos continuar por aqui. Vou adiantando o vídeo para vocês para ser o mais rápido possível. E vocês vão conseguir apanhar esse talismã aqui na frente. Cuidado ali com o olho do Senhor dos Anéis, que ele faz com que você tenha loucura do teu personagem. Como vai acontecer aqui com o meu. Não esqueçam de por cura. E aqui, nessa localização, aqui em cima, eu já apanhei. Vai estar aqui. E vocês vão conseguir ele. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou nessa, quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou, eu vou nessa. Fui.